Pagode do Gago, com Dave de Brasil Fred e Fred Camacho Samba de Ney Lopes e Fred Camacho Sucesso nas rodas de pagode, nas rodas de samba Vamos dançar separados, rio pra lá, você pra cá Quando está desconto, o melhor é se soltar Nada de passo cruzado, boladinho nem pensar Vamos dançar separados, rio pra lá, vem gente Vamos dançar separados, já disse Cecília Tipo vara de família separado, vara de família separado Vamos dançar separados, já disse Cecília Tipo vara de família separado, vara de família separado Vamos dançar separados, rio pra lá, você pra cá Quando está descompassado, o melhor é se soltar Nada de passo cruzado, puladinho nem pensado Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vara de Família, separado Quem não dança, pega na criança Se não cansa, eu vou acertar Não tem tropeço, eu reconheço e pago o preço Do DNA, do dia e do jurista Antônio Amaristo, Dinero, Trechoto Dança separado, eu já não quis ar, do cara do outro Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vara de Família, separado Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vara de Família, separado Quem não dança, pega na criança Quem não dança, não vai acertar Não tem tropeço, eu já conheço e pago o preço do DNA Como dizia o jurista Antônio Amaristo, Dinero, Peixoto Vamos dançar separado, pra um não pisar no perdo Vamos dançar separado, ela disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vara de Família, separado Vamos dançar separado, Maria Cecília Tipo Vara de Família, separado Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado Vara de Família, separado Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo Vara de Família, separado 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 Fiquem com Deus Quem se bem me ajuda aí, beleza? É, mas eu acho, acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou, mas deixa como está E quando a solidão desperta e desamor Se quer falar de amor, não dá É, mas eu acho A gente não sabe Deixa eu te encontrar Vai de sombrer Difícil e congelador Vai deixar começar Foi com a nossa solidão De que a gente desamor Se quer falar de amor, não dá Depois do temporal O sol que vai brilhar Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão pode tornar em mão A luz que acendeu Fora de ocasião Eu não vi, eu quis abandonar meu cais Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez pra encerrar Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim E é por isso que eu acho Acho que a gente desamor E já te importou Segura, gente Te disse golpe, xixi Mas deixa golpe, xixi Tá gravando o copo de bolinha E é por isso que eu acho E é por isso que eu acho Não venha procurar por mim E é por isso que eu acho Se quer falar de amor, não dá Não dá Depois do temporal Depois do temporal Depois do temporal Eu não vi, eu quis abandonar meu cais Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Pois o nosso amor Já chegou ao fim Já chegou ao fim Não venha procurar por mim E depois de tanto tempo Eu me vejo na bandola E me sinto cansado Não tem abrigo pra cuidar E depois de tanto tempo Volta pra casa Meu seu criado Meu sorriso é chorar Meu sorriso fez me ver Já tanta gente nesse mundo É infeliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a nuvem derrepante Quando a gente perde tudo Quando o canto fica muito Inventurado Em seu lugar Me ajuda aí Se o meu amor é teu Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira de mão O meu amor é teu O meu amor é teu Eu não preciso nem provar Cuidado o tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse ponto o meu olhar Faz outra vez meu som brilhar Volta de vez pra mim Meu sorriso fez me ver Já tanta gente nesse mundo É infeliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica muito E vem o frio É em seu lugar Se o meu amor é teu Eu não preciso nem provar Eu não preciso nem provar Cuidado o tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu som brilhar Volta de vez pra mim Meu amor Se o meu amor é teu Eu não preciso nem provar Eu não preciso nem provar Cuidado o tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez meu som brilhar Volta de vez pra mim Marquinhos PTD, nosso país Beleza, gente? Obrigado Mandar aqui mais uma saideira Que me dá um papo maior Cem vírgula cinco Pagode do Gago Um pouquinho mais, Fred Vamos ir naquela tendinha Que a tendinha Juro que tem Caminha da boa tem Sardinha fritinha tem Com a gente que gosta E segue de rocha Naquela viragem que tem Com o rabo de saia tem Se trovar de ficha tem Com a gente dançar Oi, oi, oi Então vamos ir lá Então vamos lá Eu venho com o pai de sombrinho A vida do cruz Quem que é madrugada Vale a fila Conhece o caminho Enquanto o feitinho Vem sempre o lugar Quem que é moça Que a noita virá O dia que é noitada Virou madrugada Oi, deixa clarear Oi, oi, oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Vamos naquela barraca Que logo na entrada tem Aquela parada tem Vamos com o rabado A tempo da arrebenta Que logo na entrada tem Que logo na entrada tem Que logo na entrada tem Que logo na entrada virou madrugada Oi, 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 oi Deixa clarear Oi, oi, oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Oi, 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 oi Então vamos ir lá Aquela tendinha cadinha Jurou que tem Caninha da boa tem Sarginha fritinha tem Pra gente que gosta E serve de rocha Daquela virou as cadeias Um rabo de saia tem Vem cá, macho, não clava aqui Já tem pra gente dançar Oi, oi, oi Então vamos ir lá Então vamos ir lá Então vamos ir lá Então vamos ir lá Quem quer madrugada Vai atuar Conhece o carinho Encontre o jeitinho Dezembro lugar Quem quer boza Tem hora virar O bem que a noite era Virou madrugada Oi, oi, oi Deixa clarear Oi, oi, oi Então vamos ir lá Então vamos ir lá Eu, oi, oi, oi Então vamos ir lá Então vamos ir lá Valeu, gente Valeu, gente Valeu, estamos juntos Obrigado meu compadre sombrio Pela parceria Gustavo Lins Próxima quarta Valeu, Jason A Jason só Deus Vem pra ficar Amor Desperta de uma vez Solidão 100,5 O amor te entendeu E disse Pode entrar Que aqui já não há Sofredor Pode sentar A tristeza como veio Voltou Quem ama Mantenha a vida Chama o vulcão Faz o coração Se entregar Felicidade chegou Solir E a saudade Deitou Solir E me prepara Um jantar Um vinho pra esquentar E abra o velho Sofá Depois um beijo O café Se abre Papo de homem Deitou Solir Que ele entra no meu olhar E deixa o bicho pegar E la 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 O teu choro Já não toca Diz Meu tamborim Diz que minha voz sufoca Meu violão Abrocharam-se as portas Assim Desafina Que pobre nós vivas Da nossa canção Hoje somos folha morta metais Ensurgida Fechada cortina Fazendo o santo Se os doidos não se encontram mais Oh E o solo perder emoção Se a gamorra Oh Oh Se a gamorra 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 Nós iremos até Paris Alini Arrasado Olimpiadi O show tem que continuar Nobo pedindo bis Mudos ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Vem a mãozinha lá em cima Nosso amor vai continuar Bate muita palma aí A música Uma saideira Agora é o seguinte, Fá maior Todo mundo aqui, na palma da mão Vem Vem O teu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro E dá até o sol raiar Samba é filosofia e dá um guia de um salão Tem a cruz e a magia E as luzes O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz É só no chão de mim Que me dá os nossos que dá É um som envolvente Presente da gente Nasente da paz É só no chão de mim Olha a palma da mão Barará, barará, barará Vem! Pororo, 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 por Baró 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 Arrasaram, ouvintes Meninos, um beijo mais uma vez, obrigado